O que é que tu chamou teu jipinho de merda que tu botou ali? O que é que é que? Foi o que apelidou o vídeo. Foi o Sombra? Foi o Sombra. Ficou bom assim, né? Bom porque agora eu atolo e ninguém pode achar ruim. Porque é um jipinho de merda. O que é que vai numa porcaria que é de merda? Oh, degraçado! É degraçado! Vai, NECA!